Analista de comunicação da Fibre, a importância desse evento para que essas informações importantes cheguem até a comunidade? Bom, para a Fibre é sempre muito importante receber a imprensa aqui do extremo sul da Bahia para que nós possamos ter uma conversa, um diálogo, sempre prezando pela transparência. Então a gente agradece imensamente a presença da imprensa do extremo sul da Bahia que acredita na Fibre e por isso vem ao nosso evento compartilhar um pouco de informações conosco. Então é uma prática nossa realmente promover esse tipo de reunião porque a gente acredita que todos nós podemos ganhar com essa aproximação. E os planos da empresa desenvolver esse trabalho com mais assiduidade? Exatamente. Essa prática que a gente chama de encontro com a imprensa acontece já anualmente, já há alguns anos e está sempre dentro do nosso planejamento promover uma vez por ano esse encontro em locais diferentes. Então, ano passado estivemos numa comunidade mostrando a agricultura familiar, agricultores que desenvolvem seus trabalhos no campo em parceria com a Fibre. E hoje a pauta do dia é justamente mostrar o trabalho focado em caravelas, o que a Fibre tem feito nas questões ambientais e sociais e principalmente o projeto de modernização aqui do terminal de Barcaças com a implantação dos novos Vindastes. Rafa, além de toda essa parceria que a Fibre tem com a empresa, com a região, se percebe aqui todo um resultado, além da tecnologia avançada de primeiro mundo, os cuidados que também ela tem com o monitoramento, seja na água, seja na terra. Exatamente. Como os colegas específicos técnicos da área puderam bem explicar, todo o trabalho, toda a movimentação que a Fibre faz sempre é calcada num monitoramento específico, com muito estudo, com muita pesquisa, com muita responsabilidade em tudo que ela opera aqui no extremo sul da Bahia, assim como em todo o país. Se percebe a questão toda, né? As marisqueiras, os pescadores, todo mundo tem essa assistência, como também a agricultura familiar e consequentemente. E aqui a gente vê a quantidade, só aqui nessa área aqui de caravelas são 600 empregos diretos, consequente. E daqui, meu doutor, já toda essa madeira vai para onde? Exatamente, Fernandinho. A madeira aqui do extremo sul da Bahia, ela vai para o mar, e se desloca até Aracruz, onde ela abastece a fábrica da Fibre para a produção de celulose. Meu amigo, obrigado. Rafael Simas, o grande amigo, parceiro nosso. E aqui nós estamos vendo, olha, essa máquina, ela vem da Filândia. Olha aí, são quantos braços humanos que ela... Ali vai todo o eucalipto, vai para lá, e você vê todo esse trabalho feito. Nós estamos justamente aqui em caravelas, na barcaça, onde se percebe em todo esse lado. Esse monitoramento é feito com muito padrão e com muita convicção, de modo que a gente percebe, às vezes a gente fala, as pessoas falam, que esses dejetos acabam complicando e criando problema para a natureza. Não, então a gente percebe aqui todos esses cuidados que a fibra tem para lá. E hoje trouxe a imprensa aqui para ouvir de pertinho todos os detalhes daquilo que acontece no seu cotidiano.